Jogo com chuva em Garça Galera corajosa de Marília Soldiers era o Paintball Vai uma no barranco Agachadinha Não precisa deitar não Isso Tem um na sua reta lá Na diagonal esquerda Olha lá Vai indo perto da bandeira já Tá certinho Vamos dar cobertura pra bandeira Aê garoto A bandeira Ó juiz Traz na base a bandeira Na base Pode apitar Não, e ela joga bem desse jeitinho dela aí Hum? Sua massinha saindo do marcador no frio é da hora Sabe como que sai a massa? Colocar o óleo É? Colocar o óleo A pressão do óleo O óleo na hora que sai Isso aí é normal Mas fica com a pressão Ele ficou muito alta, né? Vou deixar, não tem problema não Não, não tem problema não Não levanta o óleo na boca Não levanta o capacete Vem por aqui Não, por aqui Segue a tela Isso Empurra a tela Empurra a tela Empurra a tela Não, empurra a tela Isso 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 Vem aqui fora E aqui você tira Você limpa pra mim Por favor Olha quanta gente ali Você levanta a mão Tem bolinha? Dá uma chacoalhada Tem Beleza Levanta a mão Você vai pra onde você saiu Você vai lá e cai na base Volta na base Vou deixar, mano É só empurrar a tela Pode subir um pouco mais Pretendo o barranco ali O objetivo é salvar a bandeira Fica ligeiro aí, juiz Cuidado Não levanta a massa Vem Vem aqui fora Pega o marcador Vem aqui fora Acertou na cabeça? Aí, mano Nossa, olha lá Headshot Eu não vi, mano O seu, moça Não sujou o capacete, viu? Não, posso voltar? Pode É, no caso, embaixo Isso É Depois que você chegar na base Você pode sair É amargo ou não? Amarga tinta ou não? Não, não pegou na bola Eu assustei Estava muito perto Fala pra acertar o juiz um pouco O juiz tá na mala, hein? Ê, juizão Tá na mala, hein, juiz? Eu nunca vi 50 bolinhas render tanto É o primeiro jogo Não dou 10 minutos Chacoalha o marcador Pra ver se tem bolinha Todo mundo Tomou outro de novo? Tomou? Não, não tomou Não acabei de falar Mas você tá com medo, hein? Meio minuto Pra acabar o jogo O preço tem que catar a bandeira Só vai perder, Preto Tá no meio Perto do juiz Vem aqui que você pega ele, Preto Vem agachadinho aqui, Preto Um de vocês dois, Preto Vai até na frente do bambu ali, ó Ih, ele já viu, ele já viu Ele viu que eu tava denunciando ele, ó Toma cuidado aí que se prega Você viu o quê? Chacoalha, se não tiver bolinha, não atira Vamos chacoalhar, ver se tem bolinha Chacoalha o marcador, se não tiver bolinha tem que sair Nossa senhora, ele tá com headshot lá já Mas já tava antes? Já tava antes, sujo? Ah, não sei, cara Mas aqui na boca dele Não, lá na cabeça, ó Tomou um headshot Apita o jogo, juiz Parou! Deu mais de seis minutos e pouco Olha aqui, olha Olha aqui, olha Olha aqui, olha